Que final de semana, né, gente? Que final de semana tenso, uma madrugada de terror em Israel diante daquele anúncio feito pelo Irã de que havia disparado um enxame de drones, uma chuva de drones contra o território israelense e aí ninguém dormiu, né? Tem alguns marcos simbólicos daquela madrugada de sábado para domingo, né, Chu? Principalmente porque a gente viu imagens de Jerusalém atacada. Eu, após o dia 7 de outubro, os ataques do Hamas a Israel, viajei para lá, como tu sabes, Chu, e o que eu ouvi lá é que Jerusalém nunca é atacada, Jerusalém nunca cai em míssil, cai foguete em Jerusalém porque é a cidade sagrada de três religiões, as três grandes religiões monoteístas, né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, cair bomba em Jerusalém é a terceira guerra mundial. E isso ocorreu, né? Na verdade, os drones foram abatidos, mas as imagens muito marcantes dos drones sendo abatidos no céu de Jerusalém com a imagem do domo da rocha, o terceiro local mais sagrado do islamismo, ao fundo. Então, foi o primeiro ataque do Irã direto a Israel. Nunca aconteceu um ataque direto. O Irã sempre usa os seus braços, né? Os proxy, que a gente chama. É uma guerra de proxy, de procuração. Usa o Hezbollah, o Hamas, os Hutis do Iêmen para atacar Israel. Nunca um ataque direto de um país contra outro país. Daí a gravidade do que aconteceu. É explicado, Rodrigo, o domo da rocha, o que é, né? Porque as imagens que nós vemos são muito características exatamente por este ponto emblemático aparecer nelas. É, o domo da rocha é uma mesquita, né? Aquela que tem a cúpula dourada das imagens que a gente vê pela televisão, é que fica na cidade velha de Jerusalém, na parte histórica de Jerusalém. Fica na esplanada das mesquitas, que os judeus chamam de monte do templo, fica bem em cima do muro das lamentações. Então, é o terceiro lugar mais sagrado do Islã, o domo da rocha. Dali, junto com a mesquita de Al-Aqsa, o profeta Mohamed, o profeta Maomé, ascendeu, subiu aos céus. E eu digo o terceiro lugar porque os dois primeiros lugares mais sagrados são Meca e Medina. Então, aquela região ali, ela realmente é o símbolo de Jerusalém. Junto com o muro das lamentações para os judeus, o domo da rocha é também o símbolo para o Islã. Por isso que me chamou muito a atenção aquela imagem, porque nós estamos falando de um ataque de um país islâmico, né? Não é um país árabe, é sempre importante lembrar, o Irã é persa, mas é um país muçulmano. Então, nós estamos vendo um ataque de um país muçulmano contra um outro país que tem um dos símbolos maiores do islamismo, o domo da rocha. Caiu o véu, né, gente? Caiu o véu desde o início, né, Gianni? Falávamos aqui sobre o papel do Irã. O Irã estava por trás dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro e agora caiu o véu, escancarou-se os interesses iranianos. Quantas vezes eu perguntei, né, Rodrigo? Chu, muitas vezes, aqui o Rodrigo Lopes estava conosco muito no Gaúcha Atualidade, quando teve o ataque do Hamas. E quantas vezes perguntei qual seria o papel e quais os riscos, né, de o Irã participar mais ativamente deste conflito, porque isso tem um impacto econômico muito grande. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, além, claro, né, do impacto social e político disso. Rosane. Oi, Chu, eu queria dizer também que aqui na Europa eu tenho acompanhado os noticiários, né, pelos sites de notícias dos principais países e é a preocupação número um de todo mundo essa possibilidade de uma terceira guerra. Muita gente fala em terceira guerra, há apelos de paz, até mesmo ontem na abertura da Viníta, o presidente da Câmara dos Deputados falou nessa noite de terror e da preocupação, fez um apelo à paz, porque é uma preocupação enorme. Os europeus são muito marcados pelos efeitos da Primeira e da Segunda Guerras e têm muito medo da possibilidade de um conflito, ainda mais agora, que há essa dúvida se o Irã tem ou não tem a bomba, se usaria ou não usaria. Então, vai muito além de um conflito entre Israel e Irã pelas consequências que tem no mundo. E aqui essa preocupação é generalizada, principalmente, repito, com a possibilidade de uso de armas nucleares. É, a gente, Rosane, também está preocupado. A gente vai criar muito mais esse tema ainda ao longo do programa, Rodrigo. A gente está com um pouquinho de delay. É, estamos sim. Só para completar, Chu, uma questão que eu acho que é importante, a Rosane falou o que vai acontecer agora, né, e é isso que o mundo está se perguntando. Na minha avaliação, os dois lados têm pouco interesse numa guerra aberta. Nem Irã, nem Israel, muito menos os países da região e muito menos os Estados Unidos, que realizam eleições em novembro. Então, assim, o que a gente viu foi uma resposta iraniana ao ataque do dia 1º de abril à representação diplomática do Irã em Damasco, na Síria. A embaixada e o consulado foram destruídos, mataram-se ali, foram mortos sete membros da guarda republicana, revolucionária republicana, do Irã, né, que é a tropa de elite do regime, que cuida, inclusive, dos arsenais nucleares, que a Rosane comentou. Então, assim, há mais ninguém que é guerra. E é uma guerra aberta. Houve uma resposta, uma ação israelense, que Israel rejeita. Diz que não foi ela, nem sim, nem que não, como é característico do governo de Israel, do Estado israelense. Não assumiu que houve, que fez esse ataque. Houve a resposta por parte do Irã, mas um ataque limitado, né, telegrafado, como a gente diz no futebol, né, ou seja, avisou que lançou os drones, que levariam nove horas para chegar ao território de Israel. Deu tempo, deu tempo. Muitos deles foram abatidos fora do espaço aéreo israelense, sobre o Iraque, sobre a Jordânia, que abriu seu espaço aéreo para que aviões israelenses eliminassem os drones, e muitos pelo Iron Dome, que é o domo de ferro, o sistema antiaéreo, de defesa antiaérea israelense, que pegou 99% dos drones, né. Então, assim, os dois lados têm agora narrativas vitoriosas. O Irã pode dizer que realizou para o seu público interno um ataque contra Israel pela primeira vez desde a Revolução Islâmica, em 1979. E Israel pode dizer que ganhou também o embate, porque só 1% dos drones realmente atingiram o território israelense. Infelizmente, teve uma morte, né, morte não, perdão, um ferido, um menino de 10 anos, mas do tamanho que houve esse ataque, poderia ser pior, né. Eu acho que sim, eu acho que foi um ataque limitado, eu acho que os dois lados têm para os seus públicos internos uma narrativa vitoriosa, cada um para o seu lado, ninguém quer guerra, e acho que pode acontecer uma retaliação por parte de Israel também, porque Netanyahu tem esse interesse, mas ontem, num telefonema com o Joe Biden, o Biden disse que, olha, não vai, não vai porque nós não vamos apoiar. E aí, um ataque limitado, quando eu falo por parte de Israel, poderia ser, quem sabe, um ataque cibernético, ou algo desse tipo, mas de menor poder ofensivo. E aí, um ataque limitado,